Olá galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais um vídeo, uma novidade pra vocês aqui da conta nova, olha aqui galera, olha aqui, o que que liberou pra nós, olha, deixa eu pegar tudo aqui, ó, ó, olha que beleza, tá aí galera, promessa é dívida, vamos aqui ó, vamos pegar aqui, pegar peça de motor, vamos pegar, acho que é só isso aqui né, deixa eu ver aqui, é, ó, tanque e a moleque, tá aí galera, finalizada a motoca, vou guardar essas paradas aqui, vamos aproveitar aqui, vamos ver os níveis aqui ó, tá vendo? É brincadeira né cara, não vem a porcaria do delinquente, pegar esse aqui, esse machadão aqui, beleza? Galera, o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo essas tarefas aqui ó, tô fazendo bastante coisa, tá, tô fazendo tudo, ó, já tô no level 43, lembrando que eu não comprei a... essa versão completa né, quando você compra aquele de 31 reais, você já começa com 20 níveis, então eu tô fazendo na moral, vou fazer todos, vai até os 60, eu vou pegar tudo aqui pra, no caso, pra quem for pegar essa conta aqui né, e tá aqui ó, as coisas que tá aqui no inventário, ó, tem bastante coisa aqui cara, ó, essa roda de moto aqui tem duas, guidom, isso aqui tudo vai, eu vou trocar lá no posto pra tá upando a moto, eu vou tentar entregar essa moto aqui também galera, com os oito espaços tá, vou pegar essas revistas logo aqui também, eu vou usar elas, que vai ter a sementinha aqui, pra usar, tá tudo aqui ó, não, algumas coisas eu preciso tá galera, aqui da caixa de mensagem, eu venho aqui e pego, mas raramente eu venho aqui e pego, ó, já fiz bastante coisa, já fiz aqui a recicladora, tô colocando as paradas aqui ó, tô pegando, tô farmando e pegando essa sucata aqui, preciso de 100 pra tá liberando a ponte da fazenda, o que que eu vou fazer agora galera, eu vou tá farmando, tá, eu vou tá indo na pedreira, tá farmando na pedreira, o que que eu vou tá fazendo, pra tá pegando, pra tá pegando, é, pra tá pegando calcário, pegando o, o, a sucata aqui que falta, eu já tenho praticamente tudo, já tenho tudo pra fazer a ponte, só falta o, o, que são sem, sem sucata, o resto eu já tenho tudo, tá, então o que que eu vou fazer aqui, eu vou encerrar o vídeo por aqui, beleza, deixa eu aproveitar aqui galera, antes de encerrar o vídeo, eu vou tá comendo essa semente aqui, beleza, bom, tá aí, já tá, já tá aqui ó, deixa eu dar uma olhada aqui, olhada aqui, temporária, tá aqui ó, uma hora, então eu tenho, eu tenho 107%, né, porque é 100 dessas sementes que eu comi, mais 7 dos cachorros, tá, aqui já, já finalizou, né, a temporada 7, então, vou aproveitar, vou pegar essa serviça aqui ó, beleza, subiu 3, vamos ver o que que vai vir pra nós aqui, cara, vou pegar essa bosta aqui, pegar esse cocô aqui, não veio a porcaria do delinquente, cara, é muita sacanagem, cara, liberou mais projetos aqui, beleza, então galera, o que acontece, eu vou ficar por aqui, ó, já chamei aqui os invasores também ó, tá, então galera, eu vou ficar por aqui, eu vou tá indo farmar, eu vou tá indo farmar lá no, nas pedreiras, pra tá pegando a sucata que falta, e o próximo vídeo, eu vou tá, não vou gastar gasolina toda, que é pra fazer o gerador, beleza, é, o próximo vídeo galera, vai ser o que? eu vou tá indo na fazenda, eu vou tá indo na fazenda, e já posso fazer até o bugzinho da moto, a moto tá aqui ó, filé, show, beleza galera, tá aí ó, a moto pronta, agora só faltam os cachorros, né, eu tenho que ir na fazenda lá pra pegar cachorro, criar cachorro, eu vou tentar, tá galera, não vou prometer, vou tentar entregar essa conta aqui com cachorro amigo de verdade, tá, mas a moto já tá pronta, beleza, comprei, como vocês viram, comprei o passe aqui do sobrevivente, e outra coisa galera, poucas pessoas se cadastraram no TikTok, e essas poucas pessoas, se não me engano foi 6 pessoas eu acho, que cada um me dá 2 reais, né, quando se cadastra com o meu código, e então essas pessoas é, eu praticamente eu comprei, o que eu ganhei no TikTok, eu comprei esse passe aqui, do guia de sobrevivente pra tá pegando a moto, e se ninguém mais se cadastrar no TikTok, galera, infelizmente eu não vou poder comprar a oitava temporada, tá, porque eu não posso ficar botando dinheiro no meu bolso, tá, o YouTube não tá me dando nada, então eu não posso ficar botando dinheiro no meu bolso também, então eu peço gentilmente isso, e você, mesmo se você não quer concorrer a essa conta, é, se cadastre aí cara, só pra poder ajudar a galera que tá querendo concorrer, beleza, e é como eu falei né galera, ele não paga nada cara, é totalmente gratuito, então quem puder ajudar aí, tá, eu vou tá deixando aqui no final desse vídeo aqui, vai aparecer no canto da tela aqui, o vídeo que eu falo sobre o TikTok, e vou deixar na descrição também o meu código e o link de convite, tá, então quem puder se cadastrar com o meu código, eu vou agradecer, pra tá upando essa conta aqui, beleza, então galera, eu vou ficar por aqui, lembrando que eu vou deixar no link da descrição o grupo do WhatsApp, família lastday123, e o link do canal aí, do meu parceirão aí, Dark Tutorial, beleza galera, então cara, a conta tá ficando da hora bicho, tá aí ó, tô no level, cadê, 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 level 70, já tem o bolseiro, né, ativa aqui ó, tô querendo pegar o correr cara, é o correr que eu uso mais, correr, espreita e autocura cara, são os que eu uso mais, tá, mas tudo aí galera, eu vou lá farmar, tá, e assim que eu pegar tudo que eu preciso pra fazer a ponte da fazenda, eu vou tá liberando a ponte, e vou tá limpando a fazenda com vocês, beleza, então galera, eu vou ficar por aqui, lembrando, deixem eu quero nos vídeos, tá, nos vídeos galera, quando eu falo nos vídeos, não é pra deixar em todos os vídeos que eu postar no canal não, tá, é somente no vídeo da conta nova, beleza, deixem eu quero pra poder participar, e se você tá vendo pela primeira vez, se você se cadastrar no TikTok com o meu código, você vai duplicar a sua chance, pra isso você tem que entrar no grupo do WhatsApp, me chamar no privado, e falar, Twi, se eu me cadastrei no TikTok, se eu me passar só um apenido no TikTok, eu vou confirmar, beleza, galera, é isso daí, até a próxima, fiquem com Deus, um abraço, fui! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto